Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Tô enchendo o saco do papai aqui na sala, né, Nenizona? É a vovó que tá te vendo, é? Fala oi pra tia Fernanda, fala, fala, fala assim, oi tia, oi, é, Nenizão, é, cuti cuti. Fala assim, ó a minha buceça papai, ó a minha buceçônia, eu não gosto quando aperto a buceça. Ó o tamanho da criança, ó o papai vai pegar, papai vai pegar. É, oi, é, oi, 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 papai vai pegar. Cai, tchau, 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 tchau. É, fala oi pro papai filho, fala. Ó, 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 ó vai coisa, ó vai coisa. É, eee, eee. O que é que foi? O que é que foi? She's huge. She's huge. Ele vai ter um longo cabelo. Catrinha! 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 A voz é cair de ambos os lados. Quem me chama, papá? Tchoo 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 tchoo! Vai ser cortinha no barrigão dela! Tchoo tchoo tchoo! Tchoo 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 Tchau pra vovó, dá tchau pra vovó. Tchau, avó. Hi, honey. Sweetie. Tchau, avó. Hi, Gucci, Gucci. Hi, sweetie, Gucci, Gucci. How's my Catherine doing? How's my little girly, girly, girly doing? Hi, Gucci. Hi, Gucci. Yeah. Hum, hum. My goodness, you're keeping so much. Gucci, Gucci. Oh, yeah.